E aí, para abrir a quarta e penúltima rodada da competição, o norte-americano Travis Stevens, que vai encarar o Paulo Mial. O Travis Stevens é líder do grupo verde, ele tem sete pontos. O Paulo Mial soma até aqui quatro pontos na competição, ambos brigando pela parte de cima nesse grupo verde. Ainda falando sobre o grupo amarelo, em que o Alexandre Seconi ainda não pontuou, o formato da Copa Pódio é tão incrível, que mesmo fora do páreo, para ser campeão, ele tem muita influência no grupo. Porque ele ainda tem uma luta com o Diogo Moreno, e ele é o único que pode impedir essa passagem do Diogo Moreno para a próxima fase. Então a missão dele, em busca do campeonato, já terminou, mas ele ainda pode atrapalhar a vida de outro atleta. Então apesar das três derrotas, ele ainda tem a possibilidade de atrapalhar alguém do grupo dele. Miao já está já no guardo, vou dar para o Diogo Moreno para o Diogo Moreno para o Diogo Moreno. neste jogo, ou neste GP hoje em dia. Apenas saiu do final do seu último jogo. Ele vai brigar pelo título, tem uma vitória e um empate. Contabiliza quatro pontos e, neste momento, luta pela liderança do grupo com o Travis Stevens. Apenas saiu do final do palco do Paulo Miao. Um excelente movimento lá. E uma grande defesa no lado do Paulo Miao. O Travis Stevens já começa a criar, já começa a demonstrar essa característica dessas posições, posições mais arriscadas, posições em que envolve um risco de cair por baixo e tomar dois pontos. Mas, em boa parte das ocasiões, ele conseguiu pelo menos uma vantagem em lutas anteriores. Vem inovando o judoka com o jiu-jitsu bem solto, bem diferente. Arisco, não se importando muito com o fato de haver o risco de cair por baixo. Parece que trabalha uma chave de pé ali. Tanto o Paulo quanto seu irmão, João Miao, são dois irmãos gêmeos, que vem despontando no jiu-jitsu desde a faixa azul e agora de preta. Tanto um quanto o outro, eles dizem que não batem no pé, que o pé deles é muito flexível. Que não batem em chave de pé. E o Travis Stevens, que parece que quer tirar essa prova aí. Teve duas tentativas. Atacando os dedos e os dedos de Paulo Miao. Colocando isso para o teste, vendo se o Miao realmente não é atrapalhado para o dedo e o dedo. E o doce. E o Humberto. E o Kiko, a Bíblia, está em plena de treinamento. Olha só isso que era o quadro aqui. MPH, agora, o SBL, o Dupont Chury. O SBL, o SBL, o TPL, o J, o Chile. Desde o caso do Seoul, o Goelsior, está em plena de treinamento para o lado do Roque. nenhuma rodada, essa é a última luta dele ele tem sete pontos ele é o primeiro do grupo, mas algumas pessoas ainda tem duas lutas aí no grupo ele tem uma boa pontuação, mas ele tem mais luta essa luta define a permanência do do Travis no evento ou a ou a saída lembrando que essa luta é a briga pela liderança do grupo verde Travis foi finalizado pelo Renato Cardoso logo na primeira rodada, venceu por vantagem o Manuel Dias na segunda rodada e venceu também por finalização ao Jaime Canuto na rodada 3, estamos na quarta rodada, é a primeira luta entre Travis Stevens e Paulo Mial novamente na guarda 50-50 Paulo Mial consegue uma vantagem a partir dessa guarda curioso como quase todas as lutas no evento em algum momento caiu nessa posição uma posição que está bem explorada pelos atletas E vamos para o minuto final pelo cronômetro Entre Travis Stevens e Paulo Mial Por enquanto equilíbrio E o empate aí Com uma vantagem para cada atleta O Paulo Mial conquista uma vantagem Por quase não conseguido raspar Passa a frente no placar Com duas vantagens a um Faltando 10 segundos para acabar a luta Mial foi capaz de pegar um ponto de vantagem Quinteteptey Dando ele o veneno Neste round contra Travis Stevens Uma luta muito equilibrada Entre Stevens e Mial E com a vitória por essa vantagem Dois a um nas vantagens O Mial chega aos mesmos sete pontos do norte-americano O que deixa ambos nesse momento na liderança do grupo O que acontece é justamente aquela justificativa de Rafael Birriã Chegou aí a sua quarta luta na competição Encerrando agora a participação O Travis Stevens A Vitória e a suaート Mãe 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 Tendo